É uma loucura, você vê que a criançada não para, mas é uma alegria também, é um amor em dobro aí, né? A gente estava tentando engravidar aí há algum tempo, procuramos uma clínica de fertilização e vieram os dois, né? Vieram um menino e uma menina para a alegria do pai e da mãe. Mas é uma alegria, dá um trabalho, mas é uma bela de uma alegria. Depois que você se torna pai, que você vê que vai gerar uma vida nova e tudo, você muda totalmente a sua opinião. A gente cria muito mais responsabilidade, a gente aprende a não ser mais egoísta, não pensar mais na gente em primeiro lugar. Sempre são eles em primeiro lugar, né? Então, o carinho que a gente recebe é de outro mundo aí. Feliz dia do pai. Obrigado, minha linda. Obrigado. 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 Obrigado.